Você é fofo Eu tenho constantemente Tem situações, com a virus Memorias foram processadas O que eu vou desistir? A época que eu me deixei com tudo I never thought that day would come on I would always be back for my Be out again when she on the door She took care of us all hands Oh, I swear guitar solo Oh, I swear 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 Oh, I swear